Boneco, é verdade que você já foi gerente de cabaré? Verdade, meu brother. Logo quando começou a cachaça... A pai tá falando da cachaça, cabaré. Logo quando começou a cachaça, Leonardo mandou mensagem e tal. Eu fui lá e tal. Quanto tempo nessa guerra, soldado? Tanto tempo que eu já virei general. Que guerra? Por quê? Aí, ó, tá vendo? Tu tá se referindo em que guerra? É essa aí. É essa que eu vivo todo dia aqui. Essa guerra aí. Tu vive na guerra, Henrique? Tu vai ver a guerra. É doido. Tu vai... É bom casar, boneco? É. Por que tu tá falando com essa cara? O que moço aqui na janela ali? Tu falou não, é? Tá falando não, é? É bom, eu falo assim, é bom. Grande boneco, como faz pra ser um rapaz direito como você? Meu brother, já saíram três edições do livro, a quarta edição, deu uma atrasadazinha, mas já tá saindo, então... É junto com o dinheiro dos três. Cumpre na pré-venda. Para baixo. Arrasta pra cima. Você está precisando de voltar pro time do PTR. Verdade, meu brother. Nunca mais bati um barba, velho. O que é o PTR? Agora ponto. Os patrão... Que joga, é isso. PTR, patrão. Vou voltar a jogar, velho. O presente perfeito de aniversário pra Carla. Um tanque de mil litros pra não faltar água do banho. Pode dar só uma garrafa de dois litros que já não falta não. Vai demorar. Eu não quero esse presente não. Com nada uns dois meses essa garrafa de dois litros aí, Paul Banda. Para de falar, cara, falando que eu sou pôde. Viu? Paiasso. Meu namorado não quer casar. O que eu faço? E aí, Carla? Namorado dela não quer casar. Ela faz o quê? Obriga. Entenda. Obriga. Entenda, porque ninguém é obrigado a nada. É sim. Viu? Ninguém é obrigado a nada. Namorado dela, que tem mais de sete anos aí. Do... Como disfarçar o perfume da amante? Tu vai responder essa por quê? Hã? Tu vai responder essa por quê? Porque caiu nela, né? Caiu nela. Véi, é coisa que aparece no YouTube, véi. É só pegar e dar um igual pra moleque. E como é que tu sabe disso, véi? Mestre boneco, vou me casar daqui a duas semanas. Estou muito feliz. Eu já vi que você está no lugar errado. Cala a boca. Tá, vamos ver se essa felicidade tua dura. Ou seja muito feliz. Daqui pro final do ano, não foi essa, viu? Daqui pro final do ano. Mestre, quanto tempo demorou pra descobrir a parte boa do casamento? Tô casada há três anos e não descobri ainda. Rapaz, tem alguma coisa errada aí. Eu, com uma semana, eu já descobri que a parte boa era de fora. Com o que é isso? Boneco dos bonecos, casei e agora? E agora sofra. O problema é seu. O casou porque quis... Fica falando pro homem que ele vai sofrer, véi. Não, não tô falando que vai sofrer, não. É a consequência do que ele fez. Cada um paga o que fará. Fica caipo. Tô casada há cinco anos. Penso todo dia em sair de casa e não voltar. Acha normal? Assim, depois de cinco anos de sofrimento, nada mais... Fica falando que é sofrimento. Oxe, sofrimento nada. Nada mais é improvável. Mestre, como faço pra ter razão em casa? É só tu não ter moleque. A mulher sempre vai ter razão. Mentira. Só quer ter razão. Mesmo sem ter, tem razão. É assim. Tu é assim mesmo. Oxe, nunca vi um... Magnífico boneco. Porque a esposa, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde e ela mesmo fica com raiva. Pô, véi, eu não sei responder não, véi. É coisa da cabeça, né, véi? Coisa de gente que, né... Que não é o quê? Que não é o quê? Ô, véi. Boneco investir em casa de bolo tem futuro. Meu irmão, o melhor comércio que tá tendo. Ainda mais agora. A pandemia tá dando aliviada. Ah, eu já entendi o quê? Isso aqui, gente, eu já tinha até esquecido. Viu lá pra liderar a verdade. Se não der certo, come o estoque. Um conselho pro meu amigo não casar. Gente, eu não falo aqui pra ninguém não casar. Imagina. Eu só mostro a realidade das coisas como essa. Vocês tão pensando que é o quê? Tudo flores, é? Pois é. Ó a cara da... Faz alguma coisa aí pra provar o que eu tô falando. Fale baixo. Carla, diga você. O que você acha do casamento? Eu acho que o casamento é igual a vida, entendeu, gente? Tem um lado ruim, né? É só o lado ruim da vida. Se já traiu Carla, fique sério. Dê risada. O povo tem uns negócios, umas perguntas, velho. Dê risada. Vou dar risada pra quê? Dê risada. Vou dar risada pra quê? Eu tô falando sério aqui. Ah, agora você não quer dar risada. Eu tô falando sério. Você tá falando o quê aí? Com esse tipo de pergunta, rapaz. Esse tipo de pergunta. Não se faz, não. Mestre dos mestres. Minha namorada quer casar. Inventei várias desculpas pra não casar. Com certeza, né? Na verdade, não é nem desculpa, né? Espera, deixa eu falar. Espera. Não é nem desculpa, né? Pandemia, não é poder fazer festa. Depois que acabar a pandemia, o cara fala que tá sem dinheiro. Grande mestre do saber. Já traiu Carla? Não. Nunca traí. Nunca. Nem vou, não. De jeito nenhum. Tu tá lendo aqui? Não, é sim, sim, é não? Upa, me passa. Hein? Sem graça. Eu li errado aqui, eu li errado. Vou completar 14 anos de casado. O que eu faço pra entender a mulher? Meu brother, se tu que tem 14 anos de casado ainda não conseguiu entender, tu acha que tem como? Tem que ser engraçado. Mulher, não existe entendimento pra mulher. Não existe. Parece que vive em outro mundo. Não existe. Não existe.